Estou aqui agora com meu amigo Ginaldo, ali do Chaveiro, todo dia, né? Todo dia, falar aqui desse empreendimento, desse grande evento, São João do Empreendedor. O que você está vendo? O que você acha desse grande evento na cidade? Na verdade, eu estou vendo a importância que essa administração tem dado para o pequeno empreendedor, para a agricultura familiar, para o pequeno empreendedor no sistema de artesanato, para toda essa cultura que é uma coisa típica do Nordeste e que vem aí só enriquecer, fortalecer o pequeno empreendedor que tem essa força, essa garra que só o nordestino. E agora, nesse período especial, a prefeitura ajuda a florescer isso aí dentro de cada um. É o momento de não só mostrar o seu trabalho, como também fazer um network, né? Divulgando tudo o que tem. Exatamente. Eu acabei de filmar agora e vou botar no meu Instagram, no TikTok, essa maravilha que é Dias Dávila, que ainda é, com todas as dificuldades que a região tem passado, a cidade dá oportunidade e com essa administração melhor tem sido. Grande Renaldo, o chaveiro todo dia aqui, é o cara que eu tenho muito carinho e respeito para o portal Alfa News. A recíproca é verdadeira. Obrigado. 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 Obrigado.